Olá pra você que acompanha o portal Norte de Notícias. E a cidade de Parintins está preparada para a cheia deste ano. Os rios da região devem continuar subindo pelos próximos 20 dias. Confira na matéria de Rony Belchior. Parintins este ano não deve enfrentar problemas com enchente. É o que diz o estudo feito pela Defesa Civil do Município, que diz que em menos de 20 dias a subida do nível dos rios na região deve finalmente cessar. De acordo com a Defesa Civil de Parintins, o rio Amazonas vem subindo uma média de 2 a 3 centímetros por dia. 8,35 é a marca registrada nesta quinta-feira, considerada dentro da normalidade, já que está a exatamente 1 metro da marca registrada em 2019, que foi de 9 metros e 37 centímetros. Desde a última grande cheia registrada na região do Baixo Amazonas, em 2009, somente as áreas mais baixas de Parintins sofreram, no ano passado, pela falta de atenção do poder público. Aí quando está mesmo no perigo, mesmo que ele venha aqui fazer a ponte. O coordenador da Defesa Civil de Parintins diz que este ano não houve necessidade de decretar estado de emergência em Parintins. Na geração, a gente realmente está fazendo chamada a situação, estado de atenção. Como nós acompanhamos o estudo do CPRM, então nós estamos aguardando um estudo completo deles para poder realmente passarmos isso oficial. A obra de parte do Muro de Arrimo da cidade, iniciada em 31 de dezembro de 2019, e que posteriormente passou a ser objeto de decreto de emergência, avaliada em 2 milhões e 300 mil reais, num prazo de até 180 dias, está paralisada. A Defesa Civil garante que a obra não será afetada pelas águas do rio Amazonas. Obrigada, Rony. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias. Obrigada, Rony.